Esse aqui, olha ele entrando, repara, ele acabou de tirar o capacete, essa mão que ela tá, que a esquerda que ele tem levantado, não é que ele tem arma não, é que ele vai ajeitar o tupete, e ele vai ajeitar e ele diz, com isso tudo aí dentro, é um pet shop, aí o amigo dele pergunta pra ele, o que que quer dizer pet shop? Ele olhou e disse, o amigo perguntou, o que que quer dizer pet shop? Ele ficou olhando, ele só não sei o que que é pet shop, não sei o que que é roubar, e é o que eu vou fazer, e de mais a mais nem te conheço bem pra você me fazer pergunta, é aula aqui? Aí ele disse, não, então vou entrar lá, porque a dona tá sozinha, e ela é fácil de roubar, e aí ele vai entrar, quer ver? Mostra ele entrando, ó, olha lá, ele para a moto, ó, tem moto ladrão, acho que o ladrão ia falar, ajeitou o tupete pra ficar, saltar a moça bonita, a senhora tá aqui atrás, ó, ele tá tranquilo, puxou a arma, é, É, enquadrou todo mundo, só que ela pegou uma cadeira, pegou a cadeira, e ele diz, não, eu não aguento essa mulher não, socorro me tira daqui, aí, ele vai, ela, ela toca a cadeira nele, a arma que ele tinha, vão dizer que era de verdade, era de brinquedo, vão dizer, ah, ele tinha uma arma, aposto que a reportagem vai dizer, que ele tinha uma arma e não atirou, não atirou, era de brinquedo, a moça correu um risco grande, hein, olha lá, ó, chegou, eu sou bom, a senhora se renda, ela disse, se é bom, ele disse, tô armado, ele já tá armado, então tá bom, olha lá, isso tem uma coragem, isso é o ladrão coragem, tem aquele, tem a novela Irmão Coragem, esse é o ladrão coragem, põe no cidade. A imagem mostra o momento que um homem chega em uma motocicleta, ao descer do veículo, ele olha a fachada da loja e entra, do lado de dentro, a proprietária aparece fazendo alguns pagamentos online, quando é surpreendida pelo criminoso, que aponta a arma e anuncia o assalto. Ao colocar o objeto na cintura, a dona do estabelecimento parte pra cima do assaltante com uma cadeira e o coloca para fora. Na saída, ele aparece apontando o revólver. Ele já tirou a arma e já começou a gritar, passa tudo, passa tudo e vou atirar, vou atirar, passa tudo, assim. E a gente ficou falando o tempo todo que a gente não tinha dinheiro, porque a gente não faz vendas aqui na loja. O assalto frustrado foi em uma loja de pet shop em Belém. E não foi a primeira vez que a proprietária foi vítima dos criminosos. Em outubro deste ano, dois homens entraram aqui, se passaram por clientes e anunciaram o assalto. Na ocasião, a dona do estabelecimento também reagiu e a dupla acabou saindo sem levar nada. Para a empresária, é provável que a ação criminosa desta semana tenha relação com a anterior. Como eles não conseguiram, eles saíram frustrados e agora eles voltaram. Pode ser que seja a mesma pessoa ou pode ser que foi o mandato deles. Ó, esse. E ainda tinha um cachorro. Ainda tinha um cachorro.